Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiver inconformado com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Repia. Marcos, temos dois convidados aqui que não para de chegar no meu Instagram. Pra você, eu imagino. Se pra mim chega, imagina pra você. Não, pra mim chega muito. Eu vou matar o Gabriel, cara. É. O Gabriel. Maravilhoso. Eu vou cagar na casa. É bom pra caralho, velho. É bom, Morgadão. O cara imita melhor que você, tá? Morgadão. Morgadão é meu irmão. Beijo, Morgadão. Gabriel. Beijo, Morgadão. Marques e Flávio Pires hoje aqui. Dois humoristas. Dois humoristas. Imitadores. Dois moleques, pô, tudo novinho. É, mais ou menos, né? 28 já, velho. Só que é velho. É velho, 28? Não, mas não é menino. Pé de nós é um garoto ainda. Pé de nós, sim. Que câmera que eu olho aqui? Você olha pra câmera do pneu. Ha, 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 ha. Gabriel, que impressionantemente falando, além de ser um grande imitador, da onde você é? É, cidade, estado, vamos falar? Estado e cidade. São Paulo de Adem, meu irmão. Ah, você não é de Penápolis? Morei em Penápolis. Você não é nascido em Penápolis? Morei em Penápolis, morei em Bitinga, fiquei um tempo lá. Viva, você é meio cigano. Tipo isso. Ficou no interior passeando. Eu conheci minha namorada em Bitinga, ela é tatuadora, e ficamos lá há quatro anos. E aí vi que o negócio não virou muito lá. Eu entrei pra rádio, inclusive, local ali. Não virou em que sentido? Trampo, você disse? É, trampo, é uma coisa que eu queria fazer. E o negócio é São Paulo mesmo, não adianta. E aí voltei pra cá, a gente continua junto. E beijo, Jaque, te amo. Ela continua tatuando, pelo que eu tô vendo. Ah, pra caceta, fez um Kiko Bão, velho. Fez? Mas já tatuou? Já, já tá aqui. Ah, que legal, cara. Depois eu mostro. Tá bom, tá bom, fechado. E aí, pô, vi que as oportunidades estavam em São Paulo, né? Então, aí, mas o que ocorreu mesmo, que bom, bom o negócio, foi a risada do boleta, velho. Não, eu vi você, o seu primeiro viral, que eu recordo, é um que você tá sentado na calçada. Isso, eu tava muito de boa, velho. Onde foi aquilo? Foi em Bitinga, aquilo lá. Ah, você ainda morava em Bitinga? É, eu tava lá. Terra do Bordado. Isso. Né? Capital Nacional do Bordado. É. E eu tava de boa, numa quinta-feira à noite, minha mulher tava tatuando, eu falei, vou tomar uma, né? Porque meu trampo eu já fiz. Eu fazia... É, eu sou formado em marketing, e aí eu fazia esses trampos, fazia dublagem também, locução, etc. Mas lá em Bitinga? É, fazia remoto, né? Tá. A rádio mesmo, eu fiquei lá uns três meses. Mas você foi pra lá por causa da mulher? É. Que louco, cara. Pô, desculpa, você tá vendo? É, eu amou, né? Magué, escravoceta. Esse é o original. E aí, esse vídeo bombou lá, cara. Assim, tava muito de boa, tomando copão. Tem aí, Isaac? Tem. Tem o vídeo? Cadê? Isaac tá baixinho hoje. Aí, ó. Esse vídeo. E aí, Chaves? Ai, Chaves. Bota logo, Chaves. Bota tudo, Chaves. Ai. Ó a cadeira, que sensacional, velho. Qualidade da imagem, né? Isso é de impressão. Cascadeira trançada, velho. É, eu amo. Puta conforto. Pala aí, ô, milhaças. Milhaça, tudo. Tava bêbado, papai. Pala, pô. Sensacional. Parabéns, é fudido. Um dia desses, eu vi uma mulher pilotando um carro. Cai igual, velho. E pensei, ué, fogão tem roda agora? Ele conta a piada, ele mesmo. Por que você mudou o nome, Gabriel Fanarte? Para Gabriel Marques. A minha primeira conta do Instagram, há muito tempo atrás, é porque eu gostava de desenhar, né? Fazia fanarts. E aí, eu comecei a postar. Faz uns seis, sete anos que eu faço imitações e joguei na internet. E aí, comecei a colocar esses vídeos nesse Instagram, né? E aí, deixei. Não mudei. Falei, tá. O Gabriel Fanarte foi postando vídeos, até viralizar, até algum negócio... Pô, mas então abraço, fanart é bom. Ficou ótimo. As pessoas que me chamam de fanart, não fui eu. Então, não usa Gabriel Marques. O nome é fanart, pô. É, o fanart é legal, cara. Diferente, né? É, achei original. Eu sempre quis um nome artístico, né? Aí, ó. Um dia eu vou ter. Olha o que os caras que me deram. É isso aí. É o público que decide. Que fácil. Eu não falo mais nada. É isso que manda. É isso que marca o milhaço, o boleto, tal. Mas é mesmo, é verdade. Mas assim, vocês não têm noção da... Como é que eu posso dizer? Tamanho, tamanho? Não, não. A expectativa desse encontro. Sim. Pra caralho. Muita gente, pô. Leva o cara lá, o Gabriel que metou bola. Ele tem que ir lá conhecer o bola. Mediam bastante, é verdade. Vocês já se conheciam ou não, né? Não. Mas assim, agora, nesse momento. A origem, né? Eu já vou responder antes de perguntar. A origem dessa imitação é porque eu já seguia uma página de memes do Bola. Boleta, Bolaça. Tá. Só que isso foi bem ruim. E sempre fui fã de vocês. Porra. Obrigado, hein? Modéstia a parte, cara. Eu sempre fui fã de vocês. Quem não é, né? Quem não é é um puta do arombado. Tem uma porrada aqui. É um puta do arombado. Quem não é, o rato vai comer dentro da chaminé. Vai. Comer pelo toba. E aí, assim, eu sempre gostava de ver compilado das risadas dele. Mas você faz imitação desde moleque, irmão? Faço desde moleque. Desde molequinha. Eu acho que assim, minha primeira imitação foi com sete anos. Caralho. Meu vô tem uns trejeitos um pouco diferentes. Puta, você imitava o velho. É. Hoje em dia, a imitação do meu vô aprimorou, né? Porque ele, infelizmente, teve um AVC, complicações. Então, ele tá bem velhinho. Então, a imitação dele atualmente é... Ô, ô, caralho. Beleza. Não fala muito. Ô, cacete. Vé. E aí, parece o Silvio Luiz. Entendi. É bem assim, né? Mas o Silvão tá bem, meu. O Silvão tá zero. Eu tava acompanhando vocês lá. E, cara, o pessoal gostou. A família curtiu. Era no Natal, ano novo, alguma coisa. Ser molequinho já agradou a turma. Aí, o pessoal viu. Pô, isso é engraçado. Daí, na época da escola também, causava... Eu era quietão. Não estudava. Passava de ano no... No limite. É, no limite. No limite. Desenhava na carteira. Ficava depois da aula pra pagar as coisas, né? Imitava os professores. E... Daí, a professora, né? Ficava puta explicando... Pega mal, é. Pega mal. Explicando a matéria. Aí, falava assim, ó, não quero ouvir mais um pio. Aí, começava. Fazia o pintinho. Fazia o celular vibrando na hora da prova. Vrrr. Vrrr. Que filha da puta, né? Então, já havia, né? Já causava. Era um Zé Gracinho. Já causava. Já causava. Era gostoso imitar professor, né? E faz um sucesso, né? Porque a gente quer ser popular na escola, né? Sim. E assim... De um jeito ou de outro, quer ser. Puta, o negócio de pedir imitação de professor é um clássico. É bom. E passa de ano, né? Eu não sei hoje em dia como é que tá. Depende, se o professor descobre, você se fode. O professor pegando o seu pé se fodeu. Não, o importante é estar bem com a galera, né? Sim. Porque... Uma cacete, né? Ou você tá na galera ou você tá se fudendo, né? Com certeza. A molecada na escola é sem dó, né? Sim. E o pessoal tem mania de falar que hoje em dia... Hoje é mais de boa, porque hoje tudo é bullying, né? É nada. Tudo não pode, tudo não... É nada. Falei esse dia pro meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho que tá na quinta série, Guilherme. Falei pra ele, Guilherme, vocês tão dando a pílula pros Mike na escola? Ele falou, tamo, tamo. Falei, qual? Ele falou, tem um funkeiro na sala. O único funkeiro da sala, os Mike apitam de cabo USB. Falei, hoje por quê? Ele falou, porque você deixar o celular perto, ele carrega. Ó as ideias dos moleques. Os caras vão só modernizando, tá ligado? Os caras vão só modernizando a parada. Acabou o USB. Os caras vão... Não é? Pô, e vários apelidos, vários. Acabou o USB é bom, Guilherme. Tá o boleto, velho. Não, eu tenho filho adolescente. Filhos, adolescentes. Pô, que pariu. É aquela eterna busca pelo espaço, né? Ah, sim. Quantos anos tá seu filho? Eu tenho um de 15 e uma de 12. Seus filhos são lindos, parabéns. Obrigado, Guilherme. É uma correria de uma porra. Eu não tenho filho, não. O Pablo Marçal falou pra você. Falou, falou. Jogou uma praga. Entrou na mente. É, cara. Que bom. Deu o código do filho? Não, você tem que ver, velho. É que eu acompanho. Não, o bolo ficou assim, ó. Ele falou, fala, Fiote. Não, ele falou os negócios, mas eu não vou ter filho. Tá louco. Não tem nem uma idade pra isso. Dá trabalho, pariu, caralho. Puta que pariu. Você tem? Não, não. Eu tô reclamando depois que eu tenho. Dá um trabalho, caralho. Dá trabalho. Filho é foda, cara, putaça. Eu cuido. Mas eu não tenho. Não, eu não tenho. Mas me contaram, né? A minha namorada tem uma filha, chama Catrina, coisa mais linda. Ela tem seis anos. E quando eu cheguei em Bitinga, ela estava lá na rodoviária. Toda a família toda me esperando. E ela tava toda cagada. Mas você conheceu a mim, você conheceu a mim. Brasilino. Transcrição e 부� acquitou. Então... E aí E aí